Eu agora vou com conexão com Yala Sena, cidadeverde.com, né? Aí ela tá nos trazendo a informação aqui que um promotor de justiça, ele está apurando a exigência do passaporte da vacina em alguns municípios aqui no estado do Piauí que podem inclusive sofrer punições. Esclarece pra nós aí, Yala, boa tarde pra você. Boa tarde, Tiago, boa tarde a todos. Tiago, o portal Cidade Verde tá trazendo aí, tá inclusive editando o material. Agora estamos trazendo em primeira mão que cinco municípios piauiense aí podem sofrer sanções, punições por não adotar o passaporte da vacina nas escolas. É medida aí do promotor de justiça, José William Pereira Luz. Ele abriu o processo administrativo aí para investigar se cinco municípios piauiense estão adotando o passaporte da vacina no retorno das aulas presenciais. Viu, Tiago? É a primeira medida mais dura aí do Ministério Público para que os prefeitos respeitem aí a decisão do comitê do COI, que é o Comitê de Operações Emergenciais e também da Vigilância Sanitária, que recomendam aí, inclusive foi uma decisão do último dia 11, né, que recomenda a obrigatoriedade aí da comprovação da vacina aí nas escolas públicas e privadas e todo o estado do Piauí. O promotor de justiça, ele baixou aí a portaria que nós estamos veiculando aí, mostrando essa portaria e ele disse que vai acompanhar a vacinação também de crianças de 5 a 11 anos e esse retorno das aulas aí nesses cinco municípios para saber se realmente eles estão respeitando aí os protocolos sanitários. Caso o município esteja desrespeitando, só explicando, Tiago, o prefeito, os secretários de saúde, de educação, eles podem sofrer aí sanções desde crime de omissão, desobediência civil e até improbidade administrativa. Caso, com certeza, o promotor vai ter audiência pura, vai conversar com os municípios, vai acompanhar nas escolas, vai saber se realmente está sendo desrespeitado os protocolos sanitários. Se tiver, aí o Ministério Público entra com a ação civil, o Público pode levar a esse tipo de punição. Já no município de... são os municípios, viu? São os municípios de Elisbão Veloso, Francinópolis, Vazia Grande, Tanque do Piauí e Barra da Alcã. São esses cinco municípios. Já em Bom Jesus, é um diferenciado, né? O promotor lá, ele fez uma recomendação para que o prefeito, ele adote aí a obrigatoriedade da comprovação da vacina para que as pessoas entrem nos estabelecimentos públicos e privados lá do município de Bom Jesus. É o promotor de justiça, Márcio Carcará, ele também pediu que seja adotada medidas aí para ampliar a vacinação aí do público em geral aí no município. Viu, Tiago? Está aí essa primeira investida aí do Ministério Público em defesa do passaporte da vacinação. A gente sabe que alguns municípios estão resistindo a essa medida, que é uma decisão do COI, dos órgãos sanitários do Estado. E, inclusive, a Prefeitura de Terezinha já sinaliza aí também que não vai exigir esse passaporte da vacina aí nas escolas públicas. Mas o secretário Nouga, ele nos disse que vai ouvir o COI, né? Para saber realmente, para tomar uma decisão oficial aqui no município. Mais informações, você confere aqui no portal Cidade Verde, reforçando, vacina é saúde, vacina é vida. Mais informações aqui no portal. Valeu, valeu, Yala. Muito obrigado pelas informações. Você acessa lá, www.cidadeverde.com. Fica bem atualizado. Informação de credibilidade apurada para você tomar ciência da verdade dos fatos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.